Música Eu quero ter muita coisa de papel nesse sentido Porque o que eleita permitir Realmente na que base Que o presidente manda chamar Todos os líderes do partido Para poder, de facto, formar, derrumar E não organizar E a presidência, o campo de função Nasci no Conselho de Estado Está na lei E dá-nos conhecimento Aquilo que chamaram para ele Para dar-nos conhecimento Para não estar dentro de assuntos A lei está dando A mente de falta Para chamar a gente para aquele sentido E qualquer medida Que o presidente da República Que está tomando no país Eu obrigado Para mandar convocar de facto O Conselho de Estado Então, ele aqui em base Que a gente manda e comar E está na pensamento Para poder organizar Para que órgãos Para poder estar na presidência Qualquer coisa que não fosse ligado Para o país Até chamar aquelas E ouve eles E partindo de lá Por dentro Está tomando Meninas que Tendo mais livre de toma E o PTG tem que ter propostas Para avançar para a República E o PTG tem que ter a liberdade E isso aí Então, o Estado tinha a ausência de mulheres nesse Conselho de Estado, e o PTG, provavelmente, o político de mulheres nesse? Nesse caso, pensa como a tudo, os jornalistas dizem como a hora que não é bem, a presidência é para todos os lados, e não trabalha com mulheres, mas é apenas, PTG na mente, que consegue ler de deputada, de mulheres, que tem manga de mulheres, que é a cabeça de deputada, mas é que consegue passar, na que parte, nem que nome se põe mulher, nem que está permitindo, porque está permitindo só o deputado das Nações, que é o que passa. Para além desse assunto, pode discutir nada com o presidente sobre a atual situação política do país nesse encontro? Não é que falaram nada daquilo, de facto, se falaram para ele, não tem nenhuma dúvida, Tendo tudo capacidade, juridicamente, técnicamente, politicamente, para não poder falar mais, é que falaram nada daquilo, o que é que falaram é que era só que não tem direito de responder. Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia. www.rádio.com.br . . . .